Estou aqui, meu beber, estou Música Sem jeito, sem graça Até meu violão Não mais toca a canção Naquela que a gente gostava Esqueceram de nós E a língua garanja, o olho azul Que loucura Não dá pra apagar Ainda te amo Antigamente Isso é que seu coração Não acabou Com o amor Ainda te amo Como antigamente Dizer que esse coração é amizade Ei, tá creco Ei, meus amores Não ser feliz se a gente ama, entendeu? É se libertar É deixar viver É não se importar Carlinhos Carlinhos Se quiser também Goste de mim E escuta meu coração E nasce no compás E nasce na rua Ei, meu surdo ouvi Consegue ver que isso só se faz É não é Nãoלי Não